Olá, tudo bem com você? Essa é mais uma edição do PokéJornal, o seu jornal preferido onde você fica sabendo das melhores e maiores notícias do mundo Pokémon. E os destaques de hoje são... Novas cartas lindíssimas de Pokémon TCG tem suas artes divulgadas. Youtuber consegue shine raríssimo em Pokémon Sword and Shield após mais de 3 anos de tentativas. Série live action de Pokémon ganha primeiro pôster. Evento psíquico no Pokémon GO chega com tudo para abalar as estruturas do joguinho mobile da Niantic. Jogador encontra Pokémon extremamente raro em cartucho de mais de 25 anos de idade. E novos personagens já estão disponíveis para serem desbloqueados em Pokémon Masters X. E vamos começar com o universo do mundo TCG de cartinhas Pokémon, pessoal. Algumas artes de novas cartas do TCG foram divulgadas e eu estou trazendo aqui para vocês a família do Pidgeot, né? Pidgeot, Pidgeot e Pidgeot. Uma arte mais conceitual no fundo, né? E os Pokémon mais desenhados à mão mesmo. Achei bem interessante, né? Essas artes aí. Temos também o Ace Queen aí EX do tipo fogo, mas os seus ataques são do tipo água. Porque ele tem o Terra-Type do tipo fogo, por isso a tipagem de fogo, né? Lechonk ali, né? Desmaiadinho na cozinha depois de comer bastante, né? Temos também Gloom aí, Scissor, que tá muito legal. Palafim, tudo muito legal. Essas fuartes aqui eu achei sensacional. Inclusive vou te mostrar agora que tem o Deus Pokémon Arceus ali bem representado. Uma carta sensacional e duas cartas aí de suporte, né? Uma de suporte mesmo e uma de ferramenta Pokémon, que é aquele cinto ali, tá? E por fim, mas não menos importante, a gente tem o Pidgeot EX, que eu achei lindíssimo. O Lunatone e o Radiante Greninja, que é o Shine do Greninja, que é maravilhoso. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? Seguindo aqui com as notícias do Poké Jornal, pessoal, a gente tem Shine Feebas. Foi conseguido pelo youtuber Reversal após três anos de tentativas. Depois de mil trezentos e oitenta e três dias de muita luta, o Reversal não desistiu e finalmente conseguiu pescar um Shine Feebas no Pokémon Sword and Shield, tá? Foram duzentos e trinta e seis mil cento e oitenta e quatro tentativas, quatrocentas e setenta e duas lives stream, cento e trinta e cinco Shine de Magikarp e oitenta e dois Shine de Shuddle. Foram muitas tentativas, muitas horas. E pra você ter uma ideia, o nível de dificuldade de pegar esse Shine no jogo Sword and Shield é tão absurdo que você só consegue ele próximo à rota dois. Ele só tem um por cento de chance de aparecer ao ser pescado nessa rota dois aí, né? Próximo ali à rota dois. Além do mais, a chance de Shine é mil trezentos e sessenta e cinco nessas pescarias de Feebas, o que deixa a façanha do Reversal bastante impressionante e inacreditável. Eu vou deixar um trechinho pra vocês verem aí, abaixa um pouco o volume do fone de ouvido, se você estiver escutando no fone de ouvido ou abaixando o seu telefone, porque a emoção é indescritível e nada é melhor do que ver ele finalmente conseguindo o Shine depois de três anos. Oh my God! Oh my God! Oh my God! He's here! Oh my God! Oh my God! E eu sei também que muita gente tá pensando assim, por que que ele não pegou um Feebas no Pokémon GO, por exemplo, e transferiu pro Pokémon Home e depois pro Pokémon Sword and Shield, né? A graça não está nisso, meu querido. A graça está na dificuldade e de conseguir, finalmente, depois de três longos anos, um dos Shines mais raros do jogo e uma conquista que vai ser celebrada pelo resto da vida. Então, mais vale um Shine raríssimo do que um Shine besta no Pokémon GO que você transferiu pro Pokémon Home, não é mesmo? Seguindo com as notícias aqui, pessoal, a gente tem um espetáculo psíquico que começa hoje, começou hoje, né, às 10 horas da manhã no Pokémon GO e vai até o dia 24 de setembro, às 8 horas da noite. Eu vou passar um pouquinho do evento aqui pra vocês, mas eu já fiz um vídeo dedicado aqui no canal, tá? A gente tem os Encontros da Natureza que a gente vai poder encontrar Abra, Slowpoke, Drowsy, Execute, Girafarig, Haltz, Meditite, Sponk, Gotita, Solosis, Eldin e, mais raramente, Ponta de Galar, Slowpoke de Galar e Bronzo. Vale lembrar que o Bronzo e a Ponta de Galar, eles têm Permabush, ou seja, eles brilham com maior facilidade, girando em torno, assim, de 1 a cada 64 cliques, né? O Solosis é Shiny novo sendo liberado do Pokémon GO, então boa sorte pra conseguir um Shiny aí, que é bastante interessante e é claro que tem bastante Pokémon legal aí pra gente capturar, tá? Eu vou passar só alguns bônus aqui que a gente vai ter durante esse evento. A gente vai ter aumento de XP ao capturar Pokémon com sucesso, utilizando bolas curvas, né? A Niantic não falou quanto vai ser esse aumento. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não começou esse evento, então eu vou estar testando no momento que o vídeo sair, né? E conclua as tarefas de pesquisa temporária pra conseguir encontrar o Solosis. Vai ter pesquisas temporárias na aba hoje do jogo, que vai dar como recompensa o Solosis aí, tá? E a gente vai ter as vitrines temáticas de Psico durante o evento do Pokémon Sponky. Então você coloca seus Sponks grandes aí nas vitrines pra tentar ficar nos três primeiros lugares aí e ganhar itens pagos dentro do Pokémon GO. Caso você queira ver um vídeo completo do espetáculo Psique com todos os bônus, todos os Pokémon que vão aparecer em pesquisas, em raids e os melhores Pokémon pra você focar, eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card pra você assistir. Eu fiz um vídeo completíssimo desse evento, tá? Seguindo aqui nas notícias do Poké Jornal, pessoal, a gente tem uma nova série de live action que ganhou um pôster de divulgação da série no Japão. Eu vou ler um pouquinho do que se trata essa série enquanto vocês olham o pôster aí, tá? A série vai se chamar Fill Your Pockets With Adventure e é um novo drama da franquia que promete mudar a visão de Pokémon da nova geração. É uma nova parceria da Pokémon Company com a TV Tóquio pra estar fazendo essa série live action. A história será protagonizada pela Nanazi Nishino, que dará vida à personagem Madoka Agaki, uma recém-graduada na faculdade que sai da sua cidade costeira e vai estudar em Tóquio. A trama acompanha a personagem conforme ela lida com os altos e baixos da vida adulta, ao mesmo tempo que precisa lidar com seu trabalho em uma agência de publicidade focado em aventura. Inicialmente desiludida pela nova vida, a situação da protagonista muda quando a sua mãe lhe envia o antigo Game Boy e o Pokémon Red que ela jogava. Jogando o game novamente, a jovem descobre lições de vida valiosas que transformam sua visão de vida e até mesmo o seu visual. Bastante interessante aí, bastante diferentão também, esse novo dorama de Pokémon. Pra quem gosta, é um prato cheio e essa série vai ser lançada no Japão, na TV Tóquio, a partir do dia 19 de outubro de 2023. Então se você curte esse tipo de coisa, eu tô deixando o link da matéria, de todas as matérias aqui que eu tô passando no jornal, no primeiro comentário fixado. É só você clicar lá e dar uma olhada em toda a matéria completa por trás desse dorama Pokémon. Seguindo com as notícias, pessoal, a gente tem novidades em Pokémon Masters X. Novos Pokémon e novos treinadores estão chegando, já chegaram na verdade, e ficam até o dia 5 de outubro de 2023 até as 14 horas e 59 minutos. Você tem até esse dia 5 e até esse horário pra conseguir desbloquear o Palmer e o Regigigas e a Argenta e seu Skarmory. Parece que eles são bastante interessantes no jogo, eu não tenho jogado muito mais Pokémon Masters X, né? Eu teve um tempo que eu joguei bastante, mas parece que o Regigigas com o Palmer tá sensacional. E se eu fosse você, corria pra desbloquear antes que eles vão embora, tá? E agora a notícia mais surpreendente desse jornal, não que a do Fibas não for surpreendente, mas essa daqui é absurda e explodiu a minha mente pros Pokémon Shine da primeira geração. E você não ouviu errado, Pokémon Shine na primeira geração existia sim, existe sim na verdade, né? Um jovem comprou um cartucho de Pokémon Red de mais de 25 anos atrás e ainda estava com o save intacto e ele foi dar uma olhadinha nesse save em live com o pessoal. Ele é criador de conteúdo, então ele fez uma live olhando todos os Pokémon que tinha naquele save, tá? E pra você ter uma ideia, Shine na primeira geração poderia ser obtido da seguinte maneira. Os Shines na primeira geração não eram visíveis em Pokémon Red, Blue e Yellow. Não dava pra você diferenciar se aquele Pokémon era Shine ou não, tá? O Shine dependia diretamente de atributos específicos de atributos específicos de IV para cada Pokémon. E basicamente uma combinação de IVs ideais, assim que você pegava esse Pokémon e passava pra segunda geração que foi introduzido os Shines de maneira visual no jogo, dava pra você ter certeza se aquele Pokémon era Shine ou não, se você transferisse para Gold, Silver e Crystal. Então as combinações de IVs eram muito específicas e como muda muito de um Pokémon pra outro, é extremamente difícil conseguir um Pokémon Shine nessas primeiras gerações aí, né? Girando na casa de 8152 capturas mais ou menos, né? E a combinação de IVs era mais ou menos assim pra gente conseguir um Shine na primeira geração. O Special, antes de ser dividido em dois, né? Hoje a gente tem Special Defense e Special Attack, né? Então a gente tem dois Special aí, na primeira geração a gente só tinha um, ele tinha que ser exatamente 10 de IV. O IV nas primeiras gerações vão de 0 a 15, então o Special tinha que ter 10 exatinho pro Pokémon ser Shine. Outra combinação que era exigida pro Pokémon ser Shine, o Attack tinha que ser um desses IVs aí, ó. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 ou 15. E por fim, mas não menos importante, o HP tinha que ter o IV de 8 ou 0. E o problema do HP é que era um valor invisível, pessoal. Então era muito difícil você saber se aquele Pokémon era Shine ou não. É claro que tem cálculos matemáticos que você vai ter certeza ou não. E assim que esse YouTuber passou os Pokémon pro Pokémon Crystal, ele teve uma surpresa inacreditável. Um dos Shines mais antigos de toda a história da franquia Pokémon, estava naquele cartucho Pokémon Red e agora era dele no Pokémon Crystal. Dá uma assistida na live aí, no momento que ele achou o Shine. Muito impressionante e sensacional, além de muito legal. também, né? Uma conquista extremamente difícil e raríssima de ser feita. E esse YouTuber teve a sorte de recuperar um cartucho de 25 anos atrás, que ainda estava salvando e com um Shine raríssimo dentro do Pokémon Red. E por hoje é só, pessoal. A edição do Poké Jornal vai se encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nova edição do Poké Jornal. A gente se vê na semana que vem com mais uma edição do melhor jornal Pokémon de todos os tempos aí, onde eu trago pra você as melhores e maiores notícias do mundo Pokémon. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live ao gameplay e até mais!